Quando nós filmamos o Zona 8 aqui em Santiago, não havia ainda tecnologia digital, era só VHS, nem estação digital, nada. Não havia chegado ainda aqui, né? O que passa? Você está tirando a ESMO? Gastando munição? Pra que isso? Ei, 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 o que deu em você? Enquanto a cena dos tiroteios, é que foi muito engraçado, porque nós precisávamos de armas para fazer a cena dos tiroteios e não havia armas. E ninguém queria emprestar armas, né? Então nós tivemos que fabricar armas, armas caseiras, né? Fabricamos com cano, com lata, com madeira, com colador epóxi e depois nós tínhamos que botar bombinha dentro dos canos das armas e os atores não podiam se mexer, né? Até que estourassem as bombinhas, né? E depois na edição a gente fazia os cortes e acabava tudo bem. Nós passamos uma tinta preta no carro, uma tinta preta fosca, e nos vidros a gente colocou uma tela, mas não era tela metálica, era uma tela de plástico, pintada assim, preto e vermelho, assim. O que que aconteceu? Não sei o que aconteceu. De repente você estava bailando. Enquanto a bruxa, foi engraçado porque a atriz tinha na verdade, na época, 17 anos apenas, e virou uma velha, né? Para a transformação, nós usamos talco no cabelo, na pele, na face dela, nós usamos massa de pão, e depois passamos base líquida, né? E ficou bem convincente, né? O mais difícil eu acho que foi quando a gente teve que gravar dois personagens. Cada ator, cada atriz tinha que fazer dois papéis, e o ator tinha que fazer dois papéis. Quer ajudar? Eu fazia o policial e fazia aquele que nós chamamos de monstro, o homem de negro. E a atriz fazia a bruxa e fazia aquela moça que estava perdida, né? Em coma, na verdade. A temática do filme é a morte. A personagem principal, ela sofre um acidente e entra em coma. E nesse coma, ela cai nesse limbo, que é o Zona 8. E aí o personagem do policial é, na verdade, um anjo, que tenta resgatar ela para a vida, né? Enquanto ela está em coma. E é uma sua cara e vou embora. Pode ir, mas não vai mudar em nada. Quando tive alucinações no bar, descobri que somos influenciados pelos nossos vícios. É, acho que chegamos. Eu estava torcendo por isto. A primeira coisa que eu vou fazer é comer hambúrguer com soda. É, uma boa pedida. O que há? Que bicho até mordeu? De repente tudo se tornou branco, vazio. Minha madrecita! O que há? Nós não podemos passar. Eu acho que o Zona 8 aqui em São Tiago foi uma coisa bem emblemática, porque ninguém havia filmado nada assim parecido. Ninguém tinha filmado filmes de ação com tiroteio aqui em São Tiago. Eu acho que foi algo bem emblemático, né? Sei! Mas está um gelo tremendo ali! É a linha da vida! Pode ser o contrário. O avesso? Não estamos vivos? Quem sabe não é o teu povo que está morto? Isso é impossível! A cidade está lá! Bien! Nisso tu está certa! Mas tem alguma coisa errada! E tu sabe o que é? Não tem um ditado que diz que o bom filho a casa torna? E daí? Quem sabe não estamos tentando voltar? Voltar para casa? Fugir da morte? Me entendes? Nesse momento somos espíritos. Nossos corpos não nos pertencem mais. Que? Pode ser que nós nos encontramos entre a vida e a morte. E lutamos para retornar. Meu Deus! Deus! Só Ele pode nos salvar.